O Fórum de Santana do Ipanema, no Sertão Alagoano, recebeu nesta sexta-feira a segunda etapa do ciclo estadual de conciliação. A ação, promovida pelo ENIJUIS, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, tem o objetivo de disseminar a cultura da conciliação no interior do Estado, além de diminuir a quantidade de processos que tramitam nas unidades judiciárias. Nesta ação, mais de 100 processos oriundos da segunda vara cível da comarca de Santana do Ipanema foram colocados em pauta. A expectativa é que a gente possa sair desse mutirão de conciliação com vários acordos ou que pelo menos as pessoas consignem aqui suas propostas e reflitam durante alguns dias, porque muitas delas consigam uma proposta, outra parte não aceita, mas elas saem daqui refletindo a respeito de uma vantagem de um acordo. Entre as principais demandas desta ação, que contou com uma força-tarefa de cinco juízes e defensores públicos, estão processos referentes à indenização por danos morais, desapropriação, dano ambiental, inventário e partilha, medida cautelar, busca e apreensão e execução fiscal. Representante dos 17 herdeiros de um processo de inventário, esse advogado comemora, enfim, ter solucionado, através de um acordo, o processo que tramitava na Justiça há seis anos. O inventário é um processo que já vem enrolando há mais ou menos seis anos e, neste momento, após a audiência de conciliação, ficou resolvido que os bens seriam feitos, uma avaliação completa dos imóveis, tanto da área rural como da zona urbana, e após essa avaliação seria partilhado a parte do Rio Vameira e a outra parte com os herdeiros, que são 16. Depois de seis anos de luta aqui, procurando a divisão do patrimônio a que eles têm direito, vão ficar satisfeitos com essa divisão igualitária que foi feita neste momento. A etapa inicial do ciclo estadual de conciliação foi realizada no dia 18 de setembro no Fórum de Delmiro Gouveia, onde mais de 200 audiências foram solucionadas. As comarcas de São José da Tapera e Arapiraca devem ser as próximas a receber o mutirão, que pretende realizar até o final do próximo ano audiências em todas as comarcas do Estado. Isso tem tido um resultado muito positivo, porque acelera a prestação jurisdicional, as pessoas sentem a presença do Poder Judiciário e naturalmente que suas pendências judiciais são resolvidas com maior brevidade. Isso é muito bom, porque aproxima o Poder Judiciário de Alagoas da sociedade e acelera a nossa prestação jurisdicional. Durante a passagem do chefe do Judiciário pela comarca da cidade sertaneja, Washington Luiz e Lula Cabeleira, prefeito do município vizinho Delmiro Gouveia, assinaram um convênio que irá possibilitar a realização de uma ação do programa Justiça Itinerante naquela cidade e ainda neste mês. Quem explica o que acontecerá na ação é o juiz coordenador do projeto, André Geda. A etapa vai ser realizada justamente no dia 31 de outubro. Vamos levar três grupos de serviços. A questão da documentação, o que a gente sempre leva. Aí vamos ter a missão de identidade, CPF, carteira de trabalho. Enfim, vão ser registros de nascimento, vão ser ofertados todos os documentos. A questão dos processos, então aqueles processos mais simples que podem ser resolvidos no mesmo dia, que seria devolso consensual, varal judicial, retificação de registro, suplemento de óbito. Além do serviço do casamento coletivo, que vai ser ofertado, e aí a gente espera em torno de 100 a 200 casais, justamente a homologação da união desses casais.